O Amor aos Animais reúne um grupo de voluntários em Cachoeira que formou uma ONG, uma organização não governamental chamada Matilha. O trabalho da Matilha é de cuidado com esses animais, mas é um trabalho informal, um trabalho que não tem uma retaguarda financeira. A partir da inclusão da ONG no programa Nota Fiscal Gaúcha, essa situação muda, né, Dilma? Até porque o foco principal de vocês, o trabalho de vocês, é a questão da castração. Sim, o nosso foco principal foi desde o início a castração, porque nós acreditamos que tendo um controle sobre a natalidade dos animais, que nós nos envolvemos mais com cães e gatos, a situação vai melhorar. A inclusão da Matilha ocorreu agora na Nota Fiscal Gaúcha, nós acreditamos sim que vai nos auxiliar muito na questão financeira, após as pessoas terem noção, né, sobre o que realmente nos interessa e que isso nós não estamos tirando de ninguém. Há muito problema de pessoas que acham que se elas votarem, por exemplo, para uma ONG que trata de animais, mas elas estarão tirando de outros, né, tais como instituições, outras, né, tantas que nós temos na cidade. Na verdade, não, porque o dinheiro destinado para a ONG, no caso, para as ONGs, né, no caso, a nossa está cadastrada e outras serão cadastradas também, esse dinheiro, ele é destinado já para isso, quer dizer, se não tiver projetos, que esse dinheiro virá através de projetos que serão enviados, se não houver projetos, esse dinheiro ele ficará lá, eu não sei qual o destino será dado, mas ele não será repassado para outra instituição. Então, a nossa ONG, só para, de novo, ressaltar, a preocupação dela é, principalmente, buscar subsídios para conter a população. Excepcionalmente, nós buscamos tratamento, nós levamos a tratamento, nós encaminhamos a tratamento e, na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o valor é do nosso bolso, porque nós não temos, né, algumas vezes se faz alguns eventos, algumas coisas, mas o dinheiro arrecadado é mínimo, né, então tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos da matilha, quase tudo é do nosso bolso. E, né, e é claro, assim, que isso é uma coisa complicada, né, porque nós sabemos da problemática animal que existe hoje. Graças a Deus, né, nós conseguimos, então, a inserção da matilha na nota fiscal gaúcha, esperamos que a comunidade entenda que possa votar, né, porque ela tem que se inscrever lá na nota fiscal gaúcha e votar, né, na instituição que ela achar por bem, né, a nossa é uma. O programa Nota Fiscal Gaúcha é desenvolvido pelo governo do Estado desde 2012. Inicialmente, os consumidores juntavam notas e cupons fiscais e trocavam por cautelas para concorrer a prêmios. O processo evoluiu para o cadastro via internet, onde a declaração do CPF a cada compra efetuada passou a ser o passaporte para concorrer a prêmios em dinheiro para os consumidores e para entidades cadastradas no programa e votadas por eles. Ao fornecer o CPF no ato de cada compra, o contribuinte oficializa a compra, conquista um documento de garantia, evita a sonegação de tributos e se habilita aos sorteios. Cachoeira do Sul possui 20 entidades da área educacional, assistência social, saúde e agora a matilha na categoria defesa e proteção dos animais. Esse filhotinho de gato, esse pretinho aqui, é o Frank. Ele está aqui, ó, dormindo, preguiçoso, no colo da Adriana, que é presidente atualmente da Associação Pelo Amigo, uma entidade aqui de Cachoeira do Sul que trata da proteção dos animais também, resgata alguns animais, auxilia algumas pessoas, mas tem o foco principal também na castração e devolução desses animais. É isso, né, Adriana? E a Associação Pelo Amigo também está se organizando para se cadastrar ao Nota Fiscal Gaúcha. A partir de então, isso vai ser um grande auxílio para vocês. É isso, Adriana? Com certeza. A gente, a maior dificuldade nossa é o recurso, né? Graças a Deus a gente tem pessoas, apoiadores, associados que nos ajudam, né? E vale lembrar que a Prefeitura não nos dá nenhuma verba, então qualquer valor que a gente consiga arrecadar é muito importante para nós, vai nos ajudar bastante. A partir de quando vocês esperam estar já dentro do programa? Eu acho que no máximo início de fevereiro, porque falta só um documento que a gente vai encaminhar junto, né? E o pessoal lá de Porto Alegre disse que em poucos dias a gente vai estar apto já. Qual é a expectativa de vocês? Vocês têm noção do que, quanto poderão arrecadar, de quanto poderão investir nessa castração, nessas campanhas de castração de animais? Eu não faço ideia. Eu sei que foi direcionado um milhão para a proteção animal, mas como são tantas associações de ONGs, a gente não sabe. Mas qualquer valor que vier vai ser bem-vindo, né? A gente vai direcionar para as castrações aqui na nossa cidade. Por isso, então, que você, telespectador do NTSUL, está através aqui do nosso programa, através da TV Cachoeira, sabendo dessa filiação das duas entidades de Cachoeira, tanto a Matilha quanto a ONG pelo Amigo, ao programa Nota Fiscal Gaúcha, que tem também indicação através de você, que é consumidor, que é cliente, as opções educação, as opções social, destinar verba para alguma entidade de cunho social, para alguma escola, enfim, mas também agora tem o item, aquele quesito especial para dedicar para alguma entidade de proteção animal. E aqui em Cachoeira do Sul nós teremos duas. Já temos a ONG Matilha e agora, no próximo mês de fevereiro, a ONG pelo Amigo também deve integrar essa lista, essa relação do Nota Fiscal Gaúcha. É isso, Adriana? Com certeza. Em breve estaremos aptos para receber também essa verba. E a gente conta com a população, que nos ajude, porque é uma forma que não gasta nada, vai nos ajudar bastante, com certeza. Na verdade, a pessoa, toda vez que fizer uma compra e que declarar o seu CPF, no momento em que lá no site já tiver declarado que vai destinar o seu voto, a sua contribuição a esta ONG, a esta associação, você vai estar, cada compra, colaborando, contribuindo para que a entidade possa depois receber uma verba, um subsídio financeiro. Sim, é importante dizer que a pessoa tem que se cadastrar no site da Nota Fiscal Gaúcha, destinando qual vai ser a ONG, a associação, que eles vão colaborar. Então, toda vez que comprar, já vai cair direto para aquela que ele escolheu. Como é que está o trabalho de vocês hoje aqui em Cachoeira? É difícil? Depende muito realmente de dinheiro? Tudo depende de dinheiro. Para a gente castrar um animal, para a gente resgatar, para a gente socorrer, tudo depende de dinheiro. A gente não consegue nada de graça. A gente consegue bastante ajuda, mas não é o suficiente pela quantidade de abandono e de procura que a gente tem. É muita coisa. É muita coisa. O Frank é um desses. O Frank está para adoção. O Frank tem um pequeno defeitozinho na boca, mas que é só um charme que ele tem. Mas o Frank foi abandonado junto com a irmã, a irmãzinha a gente conseguiu doar. E não sei se é porque ele é pretinho, tem esse charme, até agora a gente não conseguiu. A gente aproveita e pede para quem quiser adotar, entre no nosso site, que o Frank está disponível para adoção. Tá bom, então. Feito o apelo, você fecha a câmera no Frank. Esse rapaz aqui está procurando uma casa, está procurando um lar. Ele faz parte, então, deste grupo de apoio, deste grupo de proteção aos animais da Associação Pelo Amigo, que está entrando, salento mais uma vez, no programa Nota Fiscal Gaúcha, precisando da sua colaboração, precisando da sua adesão. Obrigado. Obrigado.